A coisa mais linda desse look, eu amei. O amarelo, né? Um vestido amarelo, todo despojado, que daria perfeitamente pra gente ir com ele pra um casamento. Uma sandália poderosíssima, assim, de salto bem fino, com um vestido desse, gente, me parece que é seda. Imagina esse vestido num casamento, vai tranquilamente, e vai pro dia a dia também com uma sapatilha, pé no chão. E uma bolsa mais desestruturada, né? Do jeito que ela fez. Esse tipo de vestido é o tipo de vestido legal pra investir, gente. Vocês conseguem perceber, quando eu falo pra vocês de versatilidade de roupa, vocês conseguem bater o olho nesse vestido e enxergar que ele funciona muito bem nessas duas situações que eu falei pra vocês? Gente, só um parênteses. É esse olhar apurado que eu quero que vocês tenham, sabe? Então, assim, quando eu falo do curso, que a gente aprende esse tipo de coisa no curso, essa coisa mais aprofundada, é justamente isso, tá? Lá, o que a gente aprende? A gente aprende os princípios básicos, a gente aprende as técnicas mesmo, né? E isso tá muito dentro disso aqui que eu tô falando pra vocês. Não é uma dica aqui, uma dica acolá, que eu sempre dou nas lives, nos conteúdos, que eu passo diariamente. Quando você fica com o olhar apurado de saber realmente que tipo de peça pode te acompanhar em diversas situações da sua vida, aí sim você tá aprendendo os princípios básicos, a minha técnica que eu sempre falo pra vocês, né?